Música Olá meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão gente? Vocês estão bem? Tá bom Hoje eu vim trazer uma maquiagem pra vocês Muito fácil Você não pode piscar, senão você vai perder o tutorial Te garanto, vai dar um minuto esse vídeo Capaz Muito fácil, muito rápido É um olho super simples Com tons neutros E um delineado invertido Muito colorido Eu usei uma paleta baratica, baratica, baratica Pra usar essa cor maravilhosa Que é um azul, um verde água Enfim, do jeito que vocês quiserem Maravilhosa E em cima tons neutros Cilhão e esse batonzão Que eu tô usando é da loja da Bi No final eu conto qual que é Na verdade eu não conto qual que é Porque eu não sei qual que é Vou contar agora, tá? 46T É aquele que tem a bundezinha de glácia e a bundezinha de batom Maravilhoso Eu não sei se tá fiel aí Pode ser uma mamafalda com essa boca, né? Coisa linda Eu não sei se tá fiel aí ao vídeo Mas tá Maravilhoso Tá bom, meu bem? Está maravilhoso Chega de falar, vamos ver como faz essa make Vou começar com o primer da Pits Vai E vou aplicar por toda a minha pálpebra com o dedinho mesmo, tá? Depois eu vou vir com o marronzinho claro E vou fazer a marcação do meu côncavo Gente, vocês acreditam que essa paletinha da Afon Tava guardada há muito tempo Tipo, sei lá, uns seis meses Ela estava guardada e eu tinha esquecido dela Eu tava novinha na caixinha E a bichinha é boa pra fazer umas mates neutras Eu gostei bastante dos tons de marrom que veio no iluminador Eu gostei Enfim Barque bem o seu côncavo Esfume direitinho Depois eu vou vir com esse marrom mais escuro E eu vou aplicar na diagonal No finalzinho do meu olho, no canto externo, tá? E com o que sobrou do pincel Eu vou dar batidinhas e arrastar um pouquinho Ó, tá vendo? Dar uma arrastadinha pra o meio da pálpebra Mas não muito, tá? Depois eu vou vir com o corretivo Pincel de cerdas sintéticas Pausa por unicórnio Pincel de cerdas sintéticas E vou aplicar esse corretivo Fazendo uma limpezinha ali Pra marcar o meu... Deixar a pálpebra móvel bem marcadinha, tá? Tipo, um cut crease Então vamos começar a limpar toda esta área Uma dica é Não use muito corretivo Eu usei muito corretivo E tá vendo que no outro olho dá pra ver? Ficou acumulado Então não precisa de muito corretivo É só pra limpar mesmo, tá? Passa e depois dá batidinha com o dedo Pra tirar todo o excesso Eu fiz isso só no final, tá vendo? Mas é porque eu já ia escurecer o canto externo Então eu achei que não precisava de tanto Mas eu deveria ter feito isso na pálpebra inteira Pra ficar com um aspecto mais bonito no final E não acumular Porque infelizmente acumulou Vivendo, testando e aprendendo, né, meu povo? Agora eu vou vir com esse branquinho iluminador É uma cor linda Tipo um beijinho, não é branco, tá? Vou iluminar abaixo da minha sobrancelha E aplicar dando batidinhas em cima desse corretivo Que a gente se fez Tá bom? Em tudo, hein? Agora eu vou voltar com esse marrom escuro E vou dar uma reforçada naquele canto, tá? Na diagonal e puxando um pouquinho Para o centro da pálpebra Bem leve Pra ficar uma somadinha E uma transição bonitinha Agora eu vou vir com o lápis azul Esse é da ozinha da Bi E vou aplicar na minha linha d'água E rente a raiz dos meus cílios também Tá borrando bastante Mas aí é do teu gosto Se você gosta mais borradinho Borra mais Menos, menos borradinho E vou dar uma puxadinha também ali Logo quando acabar a minha linha d'água Vou puxar Fazer um puxadinho Como se fosse um delineado Maravilhoso E caprichei Passei bastante lápis, tá? Vou vir com essa paletinha da FEMSA, gente Paleta baratífica, hein? E essa sombra Que parece um turquesa É um azul muito bonito, tá? E com o pincel pequenininho Eu vou aplicar Rente a raiz dos meus cílios Vou aplicar bastante E já aproveito Que o pincel tá sujinho de produto E vou dar uma esfumadinha embaixo Aqui eu tô aplicando um pouco mais, gente Olha como é lindo Nossa, a cor é maravilhosa, gente Quero fazer meu olho inteiro com essa cor Porque eu achei maravilhoso Ainda vou fazer uma make com essa cor E ó, com o pincel bem levinho Com a mão bem leve Vou esfumando a bordinha Gente, finalizei com Cílios postiço Delineado E muita máscara Então é isso, meus amores Nossa, tô muito Hiperativa hoje, né? Gritando Gente, se alguém me socorre Acho que eu preciso dormir, né? É isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, já sabe Clique em gostei Se inscreva no nosso canal Siga-nos nas redes sociais Tá tudo aqui embaixo, como sempre E até o próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau